Bom dia, pessoal! Eu vou fazer mais um tapete fácil hoje, para essa semana é tudo tapete que iniciante pode fazer. Isso aqui é bem fácil, fica bonito também. Então aqui eu vou fazer dois blocos, só que aqui eu tenho a quantidade para um bloco. Eu vou usar dessa cor, eu estou falando cor cru para esse aqui, é 11 por 11, dois quadradinhos de 11 por 11, dessa cor, e aqui um de cada dessa cor aqui, 11 por 11 também, que vai ser costurado junto com esse aqui. E daí esse aqui eu fiz o risco bem no meio aqui, assim, e depois costurar junto com o outro. E daí das mesmas cores, nesse azul aqui, eu cortei quatro quadradinhos de 10 por 10, da mesma cor desse aqui. E desse outro também, quatro quadradinhos de 10 por 10. Aqui do cru também, quatro quadradinhos de 10 por 10. Daí é só isso. Daí agora eu vou costurar esses daqui, junto. Isso aqui é bem rápido para fazer. quatro quadradinhos de 20 por 100 por 12, do milha, mais um, e um, e um, o qualquer momento está 굉장히 aqui, porque eu vou fazer. Quero, preest, outro aqui, então, eu vou aumentar esse aqui. E aí, olha, eu quero fazer. E aí, olha, eu vou pegar aqui. E aí eu vou pegar, então, eu vou pegar aqui. vai dar dois dessa cor e dois do outro azul azul claro agora esse aqui também vai dar dois quadradinhos esse aqui eu já risquei no meio também aqui assim vou deixar bem certinho aqui 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 agora eu vou pegar a régua que eu tenho ali que é de 10 por 10 vou deixar tudo bem certinho 10 por 10 tamanho desses outros aqui eu pego essa régua aqui é 10 por 10 eu coloco aqui para ver se está bem certinho é bom deixar bem o mesmo tamanho que daí dá certo os encaixes ali às vezes tem que cortar só uma pontinha assim fica bem certinho 10 por 10 agora eu vou fazer a montagem do bloco aqui vou fazer os dois bem igualzinho aqui nos quatro cantos vai ser essa cor cru aqui e aqui vou encostar um assim e aqui eu ponho essa metade aqui ó assim desse lado daí desse lado aqui aqui ó Vamos lá. Ó, vai ficar assim. Ó, pra ficar fácil de costurar é só ver que aqui embaixo, aqui na primeira fileira, é um cru pra cada lado e um colorido, os dois coloridos no meio. Daí aqui, forma um triângulo, ó, com esse cru aqui no meio e daí o colorido nas pontas. Aqui também forma um triângulo, aí vai encostar assim, ó. E a primeira faixa, mesma coisa, um cru pra cada lado. Dá pra começar a costurar os coloridos aqui, daí colocar os cru do lado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer essas costuras aqui do meio, ó. Ó, daí fica um quadrado aqui no meio. Agora, eu coloco a régua aqui e acerto essas pontinhas. Sempre sobra, às vezes, um pedacinho pra um lado, pro outro. Então, vamos lá. Dos lados aqui tá certinho, ó, só esses dois lados que eu acertei um pouco. Agora, eu já fiz os dois blocos, agora eu vou emendar aqui no meio, assim, ó. Agora, eu vou colocar aqui na base, ó. Essa base tá com oitenta e cinco por cinquenta e esse tapete aqui eu vou fazer com duas molduras. A primeira vai ser com três centímetros, quatro centímetros dessa cor aqui. Então, vai sobrar um espaço ali que eu vou pôr desse azul aqui, pra não ficar muito apagado o tapete. Então, eu vou começar nessa costura do meio aqui. Ah, eu já falei a medida ali, né? Oitenta e cinco por cinquenta. Aqui a gente vê se tá certinho no meio. Dei a primeira costura bem aqui no risco da caneta aqui. Esse tapete aqui eu vou fazer com duas molduras. Vou colocar uma mais estreita, assim, de quatro centímetros, pra ficar combinando com esses aqui. Mas depois eu quero que fique assim, ó, coloridinho. Então, eu vou fazer... Essa moldura aqui tem cinco centímetros. Eu vou colocar esses daqui de quatro centímetros, daí já vou colocar esses de cinco aqui também. E o mesmo jeito que eu faço aqui, ó, que eu começo em cima aqui, embaixo, depois faço dos lados, eu vou fazer com a outra igualzinha. Então, eu vou começar nessa aqui. Então, eu vou fazer com a outra igualzinha. Agora, o acabamento eu vou fazer com esse vermelho aqui, ó. Eu cortei um pouquinho dos lados ali que sobrou, na ponta ali. Aqui eu deixo um pouco a mais pra cada lado. Não precisa deixar tanto assim, mas é que ali já tava cortado, eu deixei. Tá com cinco centímetros essas faixas. Do lado é pelo comprimento do tapete. Esse aqui a gente começa dos lados primeiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Que ficou o tapete, bem colorido E bem fácil isso aqui também De fazer, bem fácil E atrás aqui, ó, como fica bonito também Música Música Eu vou desejar a todos um bom final de semana Que hoje é sexta-feira E mandar um beijo e abraço pra todos os inscritos Que Deus abençoe todos E até o próximo vídeo Tchau